No mundo da tecnologia, uma profissão está fazendo ondas e estabelecendo novos padrões e inovação. Essa profissão é a dos engenheiros e desenvolvedores de IA. A explosão das tecnologias de inteligência artificial em vários setores preparou o terreno para que esses especialistas desempenhem um papel crucial na construção do futuro. Os engenheiros e desenvolvedores de IA são os arquitetos da era digital. Eles projetam e constroem modelos de IA, criando os projetos para sistemas inteligentes que podem aprender, adaptar-se e evoluir. São eles que implementam o aprendizado de máquina, o processo que permite aos computadores melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Eles desenvolvem aplicações de IA, criando software que pode realizar tarefas tradicionalmente exigindo inteligência humana, da reconhecimento de voz e processamento de imagens, a geração de linguagem natural e robótica autônoma. São os engenheiros e desenvolvedores de IA que dão vida ao futuro, vida a esses sistemas inteligentes. O que é preciso para se tornar um engenheiro ou desenvolvedor de IA? É necessária uma combinação de habilidades técnicas e interpessoais. A proficiência em linguagens de programação como Python e TensorFlow é um dado. Um profundo entendimento dos conceitos de aprendizado de máquina é um requisito. Mas igualmente importantes são habilidades interpessoais, como a resolução de problemas criativa e o aprendizado contínuo. Esses profissionais estão sempre em busca de novas maneiras de usar a IA, expandindo os limites do que é possível. As perspectivas de carreira para engenheiros e desenvolvedores de IA são brilhantes. Eles estão em alta demanda em diversas indústrias da tecnologia à saúde, automotiva e além. Sobre essa alta demanda. Junto com a complexidade e importância do trabalho que fazem, impulsionam um salário competitivo. De acordo com os dados mais recentes, o salário anual mediano para esses profissionais nos Estados Unidos geralmente fica na faixa de 100 mil a 150 mil dólares. Em conclusão, os engenheiros e desenvolvedores de IA são a força motriz por trás dos avanços tecnológicos que estamos testemunhando hoje. Seu trabalho está moldando nosso futuro, tornando-os um dos profissionais mais procurados no mercado de trabalho. Fique atento para o próximo trabalho na série dos empregos mais populares de 2024. Até lá, lembre-se, o futuro é moldado por aqueles que ousam inovar.